Rapaz, a história é sofrida. Aí em 2020, né, eu peguei uma depressão grande. Por quê? Não sei não, só Deus sabe. Depressão é um negócio que eu não escolho, né? Você já tava fazendo bastante vídeo? Já fazia uns videozinhos. Em 2020, as coisas já estavam melhorzinhas um pouco. Mas bateu depressão por quê? Aconteceu alguma coisa especial? Não sei, velho. Porque, tipo assim, o cara tentava fazer... Nesse tempo aí, eu já fazia um conteúdozinho melhor. Mas, tipo assim, as coisas não davam certo, né? Eu via todo mundo do meu lado disparar e eu nada, né? Mas só que eu não entendi que as coisas da gente tem que ser no tempo de Deus, né? E eu não entendia isso. Exato, exato. Eu entendi, eu pensava que era no meu tempo. Aí eu entrei na depressão, comecei a tomar remédio controlado. Passei seis meses de tratamento intensivo, psiquiátrico. O cara é doido. Ainda tem as sequelas. Você dá pra ver quando ainda tem as sequelas, né? De loucura, né? Aí, na verdade, nesse tempo eu não tinha nem muitas condições de fazer o tratamento. Mas você tava bombado já nas redes sociais nessa época ainda? Tipo assim, tinha uns cento e poucos meus seguidores. Eu tava começando ainda, né? Na carreira. Aí, nesse tempo, tipo assim, o tratamento psiquiátrico pra comprar remédio, acompanhamento, é um negócio muito caro, né? Então, não tinha dinheiro nesse tempo. Eu falei, rapaz, você vai me emprestar esse dinheiro aí pra fazer meu tratamento que um dia se der certo eu lhe pago. Eu falava, não, cremosinho, como é pra sua saúde eu vou lhe dar. Não vou lhe emprestar não, vou lhe dar esse dinheiro. Aí me deu o dinheiro, eu fui pro psiquiatra, comecei a tomar meus medicamentos. Aí foi um ano de tratamento, né? E melhorou. Rapaz, deu uma melhoradinha, né? Não funcionou tanto assim, dá pra ver, né? Eu vi que o tempo eu vou pensar que isso seja e eu não digo coi. É bom mesmo? Eu já lhe fosse. Eu sou um caminho, hein? Eu fui bloqueado. O grupo deles é um startedionário酒. Só um ano de doiF iets que fez isso, eu vou ser meMRاد. Isso porque eu acho que isso é muito... Eu falo. E eu não sei lá, porque eu acho que eu vou pra abrir. Eu vou comprar durante menos. Eurio que só200 recognize